Quer saber, Isabela? Eu sempre fiz de tudo pra você. Pra te receber bem, pra fazer você se adaptar bem, mas você nunca fez nada pra mim. Sempre o contrário. Parece que gosta de me magoar. Não é ela? Agora você vai me escutar, Isabela. Você é uma péssima irmã. Eu tô cansada de tudo isso. O que eu vou te levar, basta só acreditar, nós vamos ter que fugir agora, fugir agora, basta me dar as mãos.